What's up? Especificamente com ele Form, tá? Por quê? Porque nós temos funcionalidades Especiais para ele Tá certo? Principalmente, nós temos que Mostrar o NG Options Tá? Isso que eu quero mostrar Nessa aula Que é o quê? Como montar o nosso Select que vem com os valores Do controller, tá? Então essa aula Aí já vai dar uma incrementada legal Pro nosso futuro sisteminha Que estamos desenvolvendo durante as aulas Tá certo? Então, primeira Coisa que iremos fazer Tá? É Refatorar aquela listagem dos valores Que nós temos nos exercícios Anteriores, das aulas anteriores Para adicionar o atributo Type e Active, tá bom? Que aí você já vai entender o porquê Disso daí pra nossa listagem Lá no NG Options Tá? Antes de irmos Para o código Eu preciso só falar mais Algumas coisinhas, tá? Como a gente tá usando Material Design Eu descobri Que ele não tem Ele não utiliza NG Options No caso do seu Select Tá? Quando ele faz Aquela estilização dele E etc Tá? Ele tem uma diretiva Que é MD Select Que também não usa o NG Options Usa o NG Repeat E já fui lá também No GitHub Tem uma galera pedindo E os caras não implementaram Então vai tomando o cu deles Bom, mas nós vamos Fazer só com o CSS Então a gente vai fazer um Workaround Pra utilizar o Material Design Essa maldição do caralho Tá? Como? Porque lá no Material Design O Select Ele é Display None E aí tem um componente De Select Que faz toda a viadagem Do bagulho lá Faz a A boniteza do negócio Deixa as coisas mais bonitinhas Agora nós vamos usar ele cru Tá certo? Como? Como? Vamos adicionar um pequeno Workaround Workaround No nosso CSS Que é o Display Inline Block Pro Select Então eu já coloquei HTML Body Que aumenta A especificidade Especificidade Tá? Se você não conseguir Com a especificidade De seletores Você usa o Important Né? Tá bom? Isso acontece Acontece Nós vamos ver mais Sobre CSS Aí No modo de Frontend Pro próximo mês Junho Junho, julho Provavelmente Que comece E também teremos Um modo Só de animações De CSS Tá certo? Bom Deixa Então vamos começar Falando do NG Options Mesmo Né? Ele O próprio Bom A gente vai utilizar ele Para gerar Dinamicamente Uma lista de Options Para o nosso Select Tá? Como eu falei O NG Repeat Ele pode ser usado Para chegar a um resultado Similar Porém Porém Entretanto Contudo Todavia O NG Options O NG Options Ele é mais Otimizado Nesse caso Do Select Porque ele não vai Ficar criando Escopo novo Para cada elemento Principalmente Se ele for repetido Ele não vai criar Um escopo novo Tá? E dá mais flexibilidade Maior flexibilidade Na hora da criação Do Select Como assim? Ó Veja esse exemplo Tá? Do NG Repeat A gente até consegue montar Vamos lá para o código Para eu te mostrar E aí nós vamos ver Os exemplos Com NG Options Tá? Bora aqui então Ó Pegar aquele exerciciozinho Da aula 10 Vamos salvar como Aula 11 Tá certo? Aula 11 Opa Aê Tudo bem? Começamos No mesmo Ponto Que tínhamos parado Da aula passada Tá? Eu tenho uma pequena Colinha De um que eu já fiz Aqui do NG Repeat Já para eu deixar Fácil para nós Tá? É Começarmos Esse código E já ter Refaturado Umas coisinhas Aqui eu vou tirar Esse título Colocar um logo Para ficar mais bonito As coisas Como que é A gente tem que pegar Nossos users Aqui ó Tá? Eu vou diminuir Um pouco aqui Então eu vou copiar Meu users Que é o mesmo Lá dos slides Tá certo? Então Isso aqui A gente não vai Mais precisar Tudo bem Vamos Rodar aqui Deixa eu ver Tá rodando Meu HTTP server Tudo bem Então agora Opa Aqui Então agora Vamos ver Na nossa aula 11 Tá? Ó Ficou assim Eu vou dar Uma O CSSzinho Aqui do Atom Loco Né? Pronto Tem que dar Essa refaturadinha Aí pra ficar Chuchu Beleza Claro Que depois A gente vai Refaturar Tudo esse Front As classes Etc Né? Tá sendo Como exemplo Pra gente pegar A gente vai Criar do zero Um outro sisteminha Aí pro final Do nosso módulo Ó Já ficou mais Susto Então o que Que a gente vai Fazer Ó Eu vou pegar Aquele mesmo Select Que eu coloquei Nos slides Tá bom? Ó E vou copiar Aqui esse Select E mostrar Para você Logo abaixo Do meu logo Ó Tá? Então o que Que tá acontecendo Aqui? Eu tenho NG módulo Normal Do select Que é o O valor Que vai vir Quando o cara Clicar Aí em uma Opção Aí eu só faço Um NG repeat No meu Option Correto? Aí eu vou mostrar O name E vou pegar O e-mail Quando o cara Selecionar Ali Tá certo? Ó Então vamos Dar uma olhada Como é que ficou Ó Opa Cadê? Deixa eu ver Aula 11 Deixa eu ver Se ele fez Nosso pequeno Select Lembrei Que a gente Tem que fazer Aquele Pequeno Hackzinho Né? Lembra? Do HTML Body É ó Porque eu falei Que o select Não ia mostrar Falei pra você? Falei Né? Não tava De mentirinha Não Display Line Block Olha a mágica Acontecendo agora Meu filho Aí Porra Caralho É nóis Hein? Beleza? Tá entendendo Como é que faz O negócio Agora ó Eu vou até colocar Aqui ó Pra você ver Que nós temos Então sempre Este valor Quer dizer Você pode dar O nome Que você quiser Né? Então Ele vai selecionar Ó Esse é o e-mail Né? Então a gente definiu Ali Aqui você tem Esse controle Bem simples Do Nosso Repeat Tá? E agora Como é que nós Vamos transformar Isso No ng-options Vamos voltar Rapidinho Pro nosso slide Então vamos Conhecer Algumas Formas De uso Do ng-options Tá? O primeiro Que é o Label For value In array Tá? Como é que eu uso Isso ó Eu vou utilizar O ng-options Lá no meu select Que tem o ng-model Tá certo? E aí eu coloco O que ó Esse label É o valor Que vai ser mostrado No meu option Tá? Olha só Como é que fica Quando você seleciona Então o valor Do option Como a gente Não definiu Uma chave A gente vai receber O objeto inteiro Selecionado Tá? Vamos ver Isso aqui É No código Tá? Eu coloquei Montei um exemplozinho Só com esses options Depois a gente vai Implementar no nosso Tá certo? Vamos lá pro editor Estamos aqui No nosso código Então olha só O que que eu fiz Ó Meu select Ele tem O que? Ah Vamos lá Deixa eu pegar Quer dizer Desculpa aqui Vou pegar O meu select Options Tá? Isso aqui Ó Meu select Options Então o que que eu tenho Agora nele? Tá? Eu fiz o primeiro select Então nós temos O username For user Né? O user O que? É a interação A iteração Que nós temos Em cima do array De users Tá certo? Isso aí é sossegado E aí eu coloco Primeira option Aqui ó Pra mostrar um valor Lá Pra não ficar vazio Aquele select Tá certo? Vamos dar um confere Isso aqui então Ó Aqui é o ngOptions Que eu falei Select ngOptions Olha só Usuários Tá vendo? Só por nome Então eu tô usando Label User.name E quando eu selecionar Um objeto Olha o que que é O valor do meu model Então eu quero que você Perceba Essas diferenças Que vai acontecer Aqui ó Tá? Então Dessa forma A forma mais simples Que nós temos Nós recebemos O objeto inteiro Como valor No ngMod Tá bom? E aí vamos ver O que? O próximo Que é o Select As Label For Value In Array O que que é isso? Esse select Que agora Vai ser o valor Que eu recebo Tá? Eu nem vou ficar mais No slide Já que a gente já tem Todos os códigos ali A gente não vai precisar Ficar indo e voltando Com o slide Vai se fuder Vamos ficar lá Só no nosso editor Agora Beleza Voltei aqui ó Tá? Ah Aqui eu estou Utilizando Ah tá certo O materialize É o materialize Isso mesmo Então eu posso tirar Os puriformes Aqui que eu estava Testando com puri CSS Tá? Então é por isso Que tem Esses puris inputs Aqui ó Nada como uma pequena Refatorada né? Vamos ver se eu não caguei No negócio No meu options Tá bonito Tá bonito Tá bonito ainda Então vamos lá Segunda forma O que que eu estou fazendo Aqui Eu vou puxar mais pra cá Pra gente ver melhor Nosso código Tá? Aqui ó Segunda forma Eu estou utilizando Olha aqui O select As label Então o que que é o select? É o valor que eu recebo No meu NG model Agora ó Aqui ó User lista comum Com valor Vai ser o que? O e-mail Dos nossos usuários Tá? Então vamos ver Ó Segundo Suíça Ó Só o seu E-mail Correto? Então assim ó Essa eu posso dizer Que é a forma mais comum Lógico Da gente utilizar Isso aqui Tá certo? Bom Nós temos Também A terceira Forma Aqui ó Onde Eu estou utilizando Um valor Inicial Olha aqui ó Vamos ver Porque ó Vamos ver o valor inicial Os usuários Aqui ó O terceiro ó Tá vendo? Já começa como suíça Da onde será que você acha Que tá vindo suíça aqui ó Como valor inicial? Ó Tá aqui ó Ó o módulo Já tem o meu e-mail aqui Como é que você acha Que aconteceu isso? É claro Meu querido Que nós fizemos Uma coisa no controle Olha aqui ó Eu passei O e-mail Para Lista com valor inicial Que é o nosso model Correto? É o model que eu tenho No meu Escopo Do user controller E eu estou Setando esse model Que é o meu select Com o meu e-mail Tá? Eu vou mudar aqui ó A pessoa Só pra você ver Que é aqui mesmo Então não vai mais ser suíça Ó Maria Tá certo? Então por que ó Setando o seu e-mail Eu estou utilizando O options como e-mail Então como ele já Espera ter esse e-mail Quando eu seleciono Ele vai lá e Já seleciona Automaticamente Pra mim Deixa selecionado A opção Que eu defini No controller Tá? Entendeu que legal Eu tô falando Que tem essas funcionalidades Específicas Pra forms Né mano? Ó Fica Da hora né? E aí? O que que é esse agrupado? Vamos ver Vamos ver O que que eu fiz Com o agrupado Tá aqui ó Agrupado Teacher Student Por que? Eu fiz Os types Eu agrupei por tipo Vamos ver aqui ó No meu select Eu fiz um NG options Username Group by User type Ó Ó meu user type Aqui ó Então ele vai agrupar Por Teacher Student Correto ó Group by Muito simples É ou não é? Fazer um agrupamento Nesse esquema E olha só Vamos dar uma olhada aqui ó Ele utiliza Opt group Tá? O HTML É o próprio tag do HTML Tá certo? Opt group Que faz o que? Agrupamento de options Claro Tudo bem? Entendeu? E agora? Olha só Para nós vermos agora O último exemplo Que De uso comum Tá? Do NG options Tem outros esquemas Com track by E etc Que a gente não vai precisar ver agora Tá? Quem sabe mais pra frente A gente necessita Então Aí teremos alguma coisa Olha só Então eu já estou agrupado por tipo E ó Eu desabilitei Dois usuários aqui ó João e Francielle Tá vendo? Não consigo Eu não consigo pegar ali ó Por exemplo Francielle Por que eu não consigo? Vamos primeiro ver ó Que legal Como é que ele deixa No nosso Select né Então ele adiciona O atributo Disable Ó Tá aqui Francielle Ó Francielle Aqui ó Disable Né? Disable Então Aí Ele não deixa Que você selecione Essa opção Como é que nós fizemos isso? Como nós temos O valor de active Aqui Eu simplesmente Ele é true Ele é um booleano Eu simplesmente Pensei em fazer isso aqui ó Disable when E neguei o user active No caso né Porque se ele tiver true Eu quero que seja falso Então não desabilite né Tá certo? Então Simples Aqui a lógica é simples Mas ó Bem simples Pra agrupar Valores É group by E o campo E pra desabilitar É disable When E o campo Que é um booleano Tá? Uma expressão Alguma coisa assim Tudo bem? Simples pra caralho Fala aí pra mim né Utilizar esse Neo Geoptions Agora que nós vamos aplicar Esse conhecimento Lá Naquele layoutzinho Que nós temos Com nossos valores E também refaturar Usuários lá Tá bom? E no nosso código Da aula 11 Vamos modificar Então o que? Em vez do select Com O ngre Pitch Nós vamos utilizar Apenas o ngoptions Tá certo? Ó Então Primeiro option Meu vai ter um Velo e vazio Só pra ficar definido Aqui ó Como primeiro Escolha um Usuário Tá bom? Então ele vai aparecer Lá no select Zinho isso aqui E agora Então vamos criar o data Ngoptions Tudo bem? E aí O que que eu vou fazer agora? Eu quero selecionar o e-mail Da pessoa Então é user É o select user email As Qual que é o label? User.name Que é o nome da pessoazinha A Tá bom? E aí For User Que é a iteração Do objeto In Qual que é o array? User.users Tá certo? Olha só User email As Username For User In User.users Então é o e-mail como nome Para Usuário Dentro da minha listagem Dos usuários Tá certo? Vamos ver Olha lá Escolha um usuário Ó Aqui tá o model dele Tá certo? Bem fácil, né? Muito simples Utilizar O Ngoptions Claro que a gente ainda não fez Por exemplo Selects encadeados Coisa que faremos Futuramente Só que aí já faremos Com integração Com API Por exemplo Você vai pegar Vai popular Um options de estados Correto? E aí dependendo do estado Que ele seleciona Você vai pegar os dados Das cidades E vai popular o outro Select Claro que faremos isso Em uma aula futura Tudo bem? Antes de tudo A gente precisa conhecer Todas as bases Necessárias Para que Possamos Nos virar Facilmente Em qualquer sistema Com o Angular E a galera Me pergunta muito Se tem O Angular 1 Como é que tá Etc Velho Ó De 10 vagas Que me pedem Eu te garanto Que 9 é Angular 1.x Não é 2 Tá ligado? A galera não tá pedindo Claro que você tem Que estudar o 2 É óbvio Vai ter modo Disso no BIM Mas agora Se quiser pegar trampo É 1.x Velho Não tem o que fazer Tá bom? Só vai ficar essa dica Aí pra você Ok? Então Aprendemos a utilizar NG Options Em vez de fazer Com NG Repeat Agora O nosso Select Tá? Beu? Então vamos voltar Pro nosso Slide NG Disabled Então é a diretiva Que é responsável Por o que? Desabilitar botões E ports Etc E é muito fácil Utilizar ela Tá? Porque Você basta Passar uma expressão True ou falso E ela vai desabilitar O negócio Então pra gente criar Uma lógica bem simples Pra exemplificar Essa diretiva Vamos Desabilitar O botão De adicionar O usuário Enquanto a gente Tiver editando Tá certo? Olha que simples É só Adicionar NG Disabled Com o User Editing Que é o que? É True ou False True é quando a gente Tiver editando Então a gente não quer Que o botão Fique habilitado Para adicionar Só para edição Ah, antes de tudo Precisamos só Modificar uma regrinha De CSS Quando o Disabled É adicionado Pra que a gente Mude e mostre Melhor isso daí Porque se não Materialize Ele sobrescreve Tá bom? Então vamos lá Ver como é que fica Vamos colocar aqui No nosso CSS Esse Disabled Tá? Então quando ele tiver Esse atributo Eu vou colocar Esse background aqui Tá certo? Olha como é que vai acontecer Agora Eu vou pegar aqui Vou até pegar Do slide Que a gente fez Tá? Para você ver Que é a mesma coisa Minha leada Ó Eu vou pegar Só o data NG Opa Filha de Penga do caralho Disabled E vou colocar Aqui no meu No meu Add Ó Vou adicionar aqui Então o que que eu tenho Data NG Disabled Em User Editing Tá? Vamos ver Agora O que que vai acontecer Com o meu Na minha aula 11 Olha que beleza Eu vou clicar aqui Olha só Não consigo mais adicionar O usuário Enquanto eu estiver Salvando Nada de add Para mim Olha que beleza Hein? Show de bola Né? A gente pode fazer Isso com o save Também Deixar desabilitado E depois habilitar Né? Então por exemplo É a mesma coisa Em vez do NG If Eu vou clicar aqui Disabled Porém a gente inverte Nesse valor E olha lá Olha lá Tá? Então aqui eu só posso Adicionar Adicionou E aqui eu só posso O que ó? Editar Tá? Você já percebeu Eu vou pegar aqui Vou dar uma A gente tem que colocar Outro botão de reset Ali no form Também né? Tem que ver isso daí Ó O que que tá acontecendo aqui Que eu vou colocar um name Tá vendo? Vou colocar aqui Name E-mail Olha o que que vai acontecer aqui Eu quero que você veja Que só o name tá vindo Por que que o e-mail Você acha que não está vindo? Hã? Porque nós estamos fazendo o que agora? Nós estamos utilizando Passando form Tá? E aí o que que acontece? Olha aqui ó Form Cadê? Aqui Estamos aqui ó Estamos passando o user form Tá certo? User form name User form e-mail Aqui ó O que que acontece? Quando nós damos o push Vamos dar o console log Push Para ver o que que vem no user Tá? Então User Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Tem que dar um refresh aqui Senão não adianta Ele fazia nada Vamos lá Ó Name e-mail Tá certo? E aqui Agora foi Agora tá certo Pronto Daí Pô Alguma coisa tinha estranha Mas Não mexi Não mexi nada Né? Você viu? Ó Ó lá Tá certo Tá certo Não precisei nem mexer em porra nenhuma Foi só dar um console log Que voltou a funcionar Que louco Tá bom Então tá certo Agora Vamos ver Ó lá Tá certinho Ó Já sou isso a teste Beleza? Bom Com isso A gente vai finalizar Nossa aula 11 Aprendemos O ngOptions E o ngDisable Né? Exercício Então vamos aí Finalizar Óbvio Com o nosso exercício Aprendemos duas coisas Eu quero então Dois exercícios Simples Que o primeiro É para você adicionar Ordenação Naquele ngOptions Tá bom? Bem simples Né? Olha que fácil Aí você escolhe a ordenação Pelo que você quer Predicate Qual predicate Tudo mais E a lógica No dois Eu quero que você crie uma lógica Para usar o ngDisable Para desabilitar Uma linha Do usuário Quando ele está sendo editado Então o seu TR Tá? Dois exercícios aí Bem simples Para você Terminar Com a nossa aula 11 Valeu? Até a próxima Biming E aí